Essa é só pra quem é romântico, de corpo e alma, sabe? Pra quem quer se declarar merda Solta a voz, solta a voz Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante? O que se né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV E eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escuro em você E sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus se for em segurança Tirar do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu sou em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Eu não vou te trair com ninguém Porque tudo que um homem precisa Porque tudo que um homem precisa Porque tudo que um homem precisa Eu sou em casa Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Sem perceber Sem perceber Eu me envolvi Por inteira Nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão Eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Eu me envolvi Sem perceber E agora E agora Eu me envolvi Sem perceber E agora Eu me envolvi Sem perceber Por inteira Nesse amor Nesse amor Sem perceber Me deixou na solidão Solidão Eu vou achar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora Meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora E agora Meu amor Eu me envolvi Sem perceber Aê! Obrigado.